Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontigi e eu venho com mais uma decoração. Esse é um bolo de 15x10 com recheio de chocolate, tá? Eu fiz a minha pré-camada e agora eu tô passando a camada que eu realmente vou trabalhar. Pessoal, sabe aquele bolo que a cliente não gostou? Tem vídeo aqui no canal que eu expliquei o que aconteceu, tudo direitinho. Muita gente ficou em dúvida, falou, Lorena, você não ofereceu pro cliente aquilo que ele pediu, ele pediu um bolo do Atlético. Gente, o cliente ele pode te pedir qualquer tipo de decoração, qualquer tipo de decoração. Mas pra chegar naquela decoração específica, ele precisa pagar algum extra. Eu ofereci todo, ficou uma dúvida muito grande. E como esse bolo, uma outra cliente me pediu igual a essa decoração que foi feita, né? Que a outra cliente não gostou. Então, eu resolvi explicar direitinho. Toda vez que você oferece um produto pro seu cliente, por exemplo. Aí no caso ela me pediu, ela chegou falando, eu quero um bolo do Atlético. Eu falei assim, olha, então a gente pode colocar em forma de topper, de papel. Ela não aceitou porque tinha que pagar um extra. Tudo meu, gente, o bolo simples é um valor. O bolo com recheio elaborado é outro sabor. Com recheio gourmet é outro preço. Com decoração, com brilho, glow cake, é outro preço. Com o bolo com topper de papelaria é outro preço. Com topper de pasta americana é outro preço. Com até mesmo eu coloquei topper de chocolate dela e não cobrei. Mas até o topper de chocolate, o número de chocolate, eu cobro um extra. Porque tudo tem valor. Pra mim fazer um pirulito de chocolate com o número, eu preciso gastar chocolate. Eu preciso gastar o palito. Eu preciso gastar tempo pra fazer. Então, tudo gera um custo. Acho que o que não ficou claro naquele vídeo é que ela não quis arcar com os custos. Ela queria um topper, ela queria um símbolo do galo e ela não quis pagar por ele, tá? Você pode querer o que for que você quiser. Eu vou colocar no seu bolo, mas você vai ter que pagar por aquilo. Eu não posso tirar do meu bolso, do meu lucro pra poder fazer pra ela, tá? Então, o que não ficou claro é que a cliente não quis. Eu ofereci. Por que eu falo que a cliente não quis? Ela não quis que eu cobrasse extra pelo papel arroz. Ela não quis. Ela falou que não gostava de pasta americana. Ela falou que não queria o topper de papelaria. Então, ela não quis, tá? E aí, depois, veio me cobrar. Por que você não colocou um papelzinho arroz aqui com o símbolo do galo? Eu falei, você não quis pagar, entendeu? Então, isso tem que ficar muito claro pro seu cliente. Só que essa cliente minha, eu já tava vendo que ela usava várias vezes desse truque de que, ah, você não fez, mas ela não quis pagar. A partir do momento que você não quer pagar, você não tem o direito de reclamar de não ter aquilo. Por exemplo, quando você chega no McDonald's e fala assim, ah, eu quero calda de chocolate embaixo. Você não paga um extra? Pra ter aquela calda? A mesma coisa é um bolo. Eu quero um símbolo do Atlético. É um extra, tá? Então, eu vi muita gente me criticando naquele vídeo, falando que eu não entreguei pro cliente aquilo que ele me pediu, que era um bolo do Atlético. Eu entreguei um bolo branco e preto, que simboliza o Atlético, tá? O time Atlético. A cliente não quis pagar pelo extra, que era o símbolo do Atlético, tá? Ela não quis pagar. E, graças a Deus, dessa vez eu me resguardei guardando todas as nossas conversas. Então, eu tava bem segura daquilo que eu tava oferecendo pra minha cliente, tá? Depois desse Paranauê inteiro que eu expliquei pra vocês, tá? E esse bolo com listras maravilhosas. Gente, aprende a fazer listra. Aqui no meu canal tem um trilhão de bolo com listras aqui pra você. Eu, com a minha experiência, o bolo mais difícil listrado de fazer, com certeza, é o dourado. Gente, o meu bolo listrado, dourado, ele é bem difícil de fazer. Já vi várias confeiteiras tentando reproduzir e não consegue. Mas vai com fé, com calma, presta atenção no meu vídeo, que você vai entender como que se faz ele, tá? E depois do dourado, com certeza, é esse branco e preto. Por quê? Branco e preto. A chance de manchar é imensa, tá? E o segredo do bolo listrado é você não fazer ele de uma vez. Quando você coloca lá, faz a listra branca, depois você vem colocando o preto, né? Você terminou de colocar o preto, você vem com a espátula reta, você vem removendo aos poucos, tá? Remove um pouquinho, limpa a sua espátula. Remove um pouquinho, um pedacinho mesmo, dois centímetros, três centímetros da lateral. Removeu aquele excesso, depois você... A última vez é que você vai passar, né? Quando você removeu todo o excesso de chantilly, tanto branco quanto preto, é que você vem acertando tudo de uma vez. Olha como fica bem perfeitinho as listas, gente. Esse bolo, realmente, eu o arrasei na lista dele. Meu Deus do céu! Ficou muito perfeitinho. Gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Está aí um exemplo sobre a precificação, que foi essa cliente, né? Ela não quis pagar o extra. E a gente sempre tem que fazer o cálculo. Principalmente agora, que a gente está num momento onde os preços estão elevando muito. Eu e meu marido desenvolvemos uma planilha, porque todo dia que alguém ia fazer algum pedido pra mim, eu já não tinha aquele valor fixo mais. Porque, às vezes, eu vou no supermercado, eu compro leite condensado a cinco. Às vezes, eu vou e eu compro a seis. Então, esses valores, a gente tem que ir alterando conforme aquilo que a gente compra. A gente comprou mais caro, a gente tem que repassar esse valor pro cliente, senão a gente vai sair no prejuízo, né? Então, a gente desenvolveu uma planilha. Eu e ele desenvolvemos. Eu fui falando o que eu queria, o que eu precisava na planilha. E a gente desenvolveu uma planilha que é só você colocar os valores dos ingredientes que você utiliza. que ele já vai te dar o preço com 30% extra, com o dobro do valor, o triplo e quatro vezes o valor, tá? E você escolhe o melhor valor que você quer vender o seu produto, tá? Essa planilha tá no Hot Marketing, ela é no valor de 20 reais. Pelo amor de Deus, gente. É sempre baratinho, hein? 20 reais que eu coloquei essa planilha. Eu fiz um custo bem baixo mesmo, que é pra todo mundo ter a possibilidade de ter essa planilha em casa, tá bom? E assim, não ter prejuízos com o seu produto, com a venda do seu produto, tá bom? Então, aí eu tô fazendo, gente, agora as nossas florzinhas. Tá vendo essa bailarina? Essa bailarina aí eu que fiz, gente. Tampinha de fermento com palitinho de pirulito e colei ele com cola quente. Não me vem fazer desculpa que não tem bailarina, então não vou fazer flor, gente. Tudo a gente dá um jeito, né? Eu também já fiz flor no fundo de copo também. Dá super certo, tá, gente? Então, pelo amor de Deus, nada de desculpa. Referente às flores! Tem uma live explicando sobre flores aqui. Você pode procurar aqui no canal. Gente, não adianta. O meu carro-chefe é flor, tá? Os clientes já vêm comigo falando assim, Ai, eu quero aquelas flores que você fez, gente. Enfim, é sempre é flor e brilho. Porque todos os meus bolos, praticamente quase todos, tem glitter e quase todos tem flor. O cliente, gente, ele se identifica com o seu trabalho. Então, ele vai te chegar perto de você, conforme vou passando, né? Que você for se identificando com uma espécie de trabalho. Ele já vai te procurar querendo aquele produto. É a flor, é o crisântano, é uma listra. Hoje, eu tô sendo muito procurado pelo bolo listrado. E cada vez mais, quando eu coloco alguma outra coisa, algum outro produto, uma nova decoração, os meus clientes vêm até mim procurando aquela decoração, tá? Então, as flores é um grande carro-chefe na minha confeitaria. E hoje, eu posso dizer que as listras também é um grande carro-chefe na minha confeitaria, tá? Então, gente, aprende a fazer a decoração, que seja listrado, que seja rosa, que seja o cachepô. E começa a divulgar. Você vai sentir se o seu cliente gostou, se o seu público gostou ou não daquele produto, tá? Esse bolo, a cliente queria que escrevesse o nome também do amigo dela, tá? O que que acontece? Como é um bolo pequenininho, se eu colocasse o nome dele na parte de cima, não iria ficar tão harmônico. Então, eu coloquei na parte de baixo. Vamos, duas observações. Eu não colei o nome na bandeja, tá? Mas você pode sujar um pouquinho de chantilly a parte de baixo do seu chocolate, que ele vai ficar mais firmezinho, tá? Aí, no seu bolo, na sua bandeja. Eu não fiz isso, porque eu fui, se você observar bem direitinho, eu fui fixando todas as letras na base do meu bolo. Então, meio que ela ficou grudadinha ali na base do meu bolo e não tinha risco dela se deslizar, tá? E olha como ficou perfeita essas listras, gente. Eu fiquei simplesmente apaixonada nessas listras, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido também fazer as listras, tá bom? Um beijo!